Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca te beijo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero Te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os teus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Sem os teus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me toca te beijo É tanto desejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero Te sinto, te espero Por toda a vida Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Ficaria comigo Ficaria comigo Ficaria comigo Ficaria comigo